E o tempo vai estar bom, sabe pra quê também, gente? Pra uma corrida, né? Pelo menos 600 atletas e entusiastas da corrida de rua são esperados na primeira edição do SBT Run, que será realizado amanhã em Rio Preto. Olha, o evento é uma realização do SBT em parceria com a Associação de Lazer Cultural e Esportiva Rio Pretense. E hoje os participantes vão retirar os kits. Carla Esquizato está no local onde vai ser realizada essa prova e vai contar pra gente como é que está a movimentação por aí. Trazer todas as informações pro pessoal já se preparar pra esse domingão agitado, né Carla? Bom dia. É isso mesmo, viu, Jéssica? Uma boa tarde pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. A entrega dos kits começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, mas já está tudo pronto, tudo preparado. Essa corrida vai ter um percurso aí de 5 a 10 quilômetros e vai ser aqui no Complexo E Plênium da E+. E a gente vai falar primeiro com o Fernando Furlan, né, que é da Alcer, que está organizando toda essa corrida. Bom, Fernando, a entrega dos kits começa daqui a pouco, duas horas da tarde, né? Vocês estão aí na expectativa mil. Como de praxe, né, pontualmente às 14 horas, até às 18 horas a gente vai estar recebendo os corredores de toda a região de São José do Rio Preto, pra uma grande festa, pela saúde, pelo esporte, pelo lazer. Tem tudo a ver com essa localização, né? Uma das áreas mais nobres de São José do Rio Preto. E nós estamos com a expectativa amanhã de receber aí aproximadamente 700 atletas, né, que foram inscritos pra essa prova. Aproveitar aí, mostrar pra galera a camiseta, alusiva ao evento. Todo mundo vai levar uma camiseta bonita, uma camiseta pro pessoal ou colocar pra correr amanhã, os 5, os 10, ou depois aproveitar. Uma viseira dessa bacana também, então tem um kit bem completo, bem legal. E assim, é válida pela etapa da Alcer Cup, que é um campeonato sério de corrida de rua. E a gente sabe que as principais assessorias esportivas estarão com a gente aqui fazendo essa grande festa pelo esporte, pela congregação da família. É importante também a gente falar que é a primeira corrida de TV realizada depois da pandemia. É, a gente passou um período aí de dois anos, né, sem os grandes eventos. E as emissoras também tiveram que cumprir as regras. E o SBT entrou em contato logo no começo do ano com a gente, com a Alcer, pelo anseio de fazer uma corrida grandiosa. E a gente tá aí chegando, né, na hora, batendo a porta, aquele friozinho na barriga, sem precisar existir. E a gente tá muito ansioso pra receber todas essas pessoas aqui nesse complexo maravilhoso. Eu imagino amanhã como é que não vai estar bonito esse lugar, né, um dos lugares mais privilegiados de São José do Rio Preto. E é só aguardar o pessoal e a galera vem em peso, pode ter certeza. A corrida começa a que horas amanhã? Sete horas em ponta largada, né. É importante ressaltar pro pessoal chegar aí, no máximo, até 6h30, que as principais vias de acesso vão estar interditadas. A gente tem o apoio da polícia rodoviária também na prova, a polícia militar, a guarda municipal de São José do Rio Preto, tudo comando figurino. Mas não chegue tarde. Quem chegar depois das 6h30 vai ter grande dificuldade de assistir à prova ou participar da prova. O Fernando também, né, Fernando Amaral, supervisor de marketing da E-Mais Urbanismo, é um local bem preparado pra isso, né. Vocês incentivam também essa prática de atividade física? Com certeza, Carlos. O incentivo à prática esportiva de atividades físicas é um ato muito alinhado ao propósito do Complexo Repleno, né, que foi um empreendimento concebido aí, visando levar o bem-estar, saúde e qualidade de vida aí pros futuros moradores, com mais de 30 itens de lazer, tanto na parte do resort, quanto na parte do parque linear também. O empreendimento também vai ter uma trilha inteligente, né, que vai possibilitar que o futuro morador possa fazer os acessos à pedalada, à sua caminhada, à sua corrida dentro do empreendimento, com pontos estratégicos de apoio. Então, é um empreendimento que tá bem alinhado ao propósito da prática esportiva. Então, nós estamos muito felizes com essa parceria com a Alcer, com a SBT. Temos certeza que essa corrida vai ser um sucesso. Obrigada. Fernando, só pra gente encerrar rapidamente, vai ter toda também uma interdição, né, de alguns trechos aqui perto, pra corrida poder se realizar. É, sem dúvida, a parte de sinalização é uma parte importantíssima, né, pra dar segurança. Então, todo esse trecho aqui, que abrange a E-Pleno aqui, vai estar todo sinalizado, com cones, com zebrada, com gradil, pra que todo mundo tenha segurança. E lembrando, depois na chegada eu falei da camiseta, da viseira. A gratificação é a medalha de participação pra todo mundo. Depois tem aquela água, tem aquela festa, a premiação. E a gente tem certeza que amanhã vai ser um domingo especial, depois que a gente tá tendo um pouquinho mais de liberdade dessa questão da pandemia. É uma grande festa. O SBT tá de parabéns por sair na frente com uma grande produção aí, de uma emissora de TV. A gente quer agradecer muito a oportunidade. Com certeza. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando, também. Olha só, só lembrando, então, a corrida começa às 7 horas da manhã e tá todo mundo convidado, não é, Jéssica? Com certeza, pessoal da região, todo mundo lá pra São José do Rio Preto. E, Carla, aproveitando que você tá aí na cidade, você, o pessoal da TV aí de Rio Preto, vocês vão participar dessa corrida também? Conta pra mim. Olha, Jéssica, eu não vou não, viu? Eu não gosto muito de correr, não. Gosto de atividade física, mas esse tipo de corrida eu não dou conta. Mas tem algumas pessoas da TV que vão participar, sim. E é claro que a gente vai acompanhar todo o trajeto, toda a corrida. E na segunda-feira a gente traz tudo em primeira mão no SBT Interior, viu? Que bom, ainda não dá conta, viu, dona Carla Esquizato? Mas começando com a prática e aos pouquinhos treinando com as pessoas certas, vai pelo menos acompanhar, assistir, pra quem sabe na próxima edição você já tá craque como todo mundo. Obrigada, um ótimo evento pra todo mundo, pra todos os envolvidos. Tchau.